Oi, nossa, achei você muito bonita, sabia? Será que você não gostaria de sair comigo qualquer dia assim, sei lá, no Hotline? Mas escuta que eu sou a mãe dela, e aí? Ai, 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 você permite? Não, 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 não. Oi, senso, tudo bem? É, seu cabelo é muito bonito. Ah, obrigada, seu olho é bonito também. Obrigado. Sei lá, você não queria sair comigo qualquer dia? Sei lá. Daqui a uns 20 anos, né, amor? Daqui a uns 20 anos, sim. Ah, por favor, acho que eu achei você muito bonito, seu olho é muito bonito. Ah, obrigada. Você caiu de piscina? Ah, tem o quê? Estou aqui pedindo. Gosto. Parece que eu tenho uma piscina de bolinha na minha casa, você não queria ir? Ah, não. Eu não cabe, eu sou muito grande. Mas como que você vai levar ela no Hopi Hari? Você tem dinheiro para pagar para ela? Tenho. Ah, meu Deus do céu. Ah, mas você recebe o pesado? Recebo. O Hopi Hari ainda. Meu marido nunca me convidou mais para o Hopi Hari. Nem meu namorado. Eu não sabia. Não, não é. É porque é que você viu como está feito. Mas dá um caminho certo, hein? Não sabe o caminho certo, hein? Escuta que o namorado dela não dá valor, fala a verdade. Porque ele não é a boa. É, não é? Ele não sabe o que está perdendo. Ah! Que coisa! Não deu medo. Posso fazer um elogio? Pode. É que se você fosse um peito, eu não soltava. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Será que você não quer... Eu não passo o telefone para a gente sair qualquer dia? Ah, professora Andréia. Ela é casada. Ah... Nem sei lá tomar cerveja qualquer dia, assim. Sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Até que uns 10 anos ela sai com você, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Mas você não sabe o que você está perdendo, hein? Então, tá. Eu vou dar um tempo para você pensar e depois eu volto. Tchau. É... Eu não gosto muito de desenho, mas você é bem 10. Obrigada. É... Será que você gostaria de sair comigo? Sei lá. E... Ir ali no cinema? Ai, como você é bom. Eu sou bem. Eu sou bem. Eu sou vergonha. Você não tem vergonha, não? Descarada. Não. Por favor. Ah, você não quer? Eu não quero. Você não tem uma época comigo. Você é muito nova também. Então, dá só um beijinho aqui, por favor. Obrigada. Achei. Nossa, que atitude. Ah, ó, louca. Agora que ela ficou empolgada, ela criou. Eu tava terminando com o namorado, pô? Meu, o marido dela é tão ciumento, tão ciumento, que eu parecia que foi seu marido que mandou. Ah, é muito engraçado. Ah, é muito engraçado. Entendeu? Gente... Parece um mini-homer. Não. Ai, é muito engraçado. Não. Ah, não. Conto com vocês, valeu, fui!